E aí galera do YouTube, beleza? Aqui que fala é o Tazan E hoje galera, estamos aqui a conferir a nova atualização do Pobijama Baio Tá ok? Então galera, antes desse vídeo começar, por favor, deixa o pão que até lá e se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações e deixa o like Assim você nunca mais perderá mais nenhum vídeo novo que eu passar aqui no canal, tá ok? Então galera, feito isso, vamos começar o vídeo Galera, nessa atualização, vi várias coisas novas Como visão de primeira pessoa dentro dos carros, motos, veículos, qualquer coisa, mano aí Também veio um botão para você estar tocando de mira E também veio a nova arma chamada QBU E também veio o modo noturno E também veio algumas mudanças na sala personalizada Que a sala personalizada ficou muito melhor, né? Porque eu vi botas aí, né? Que na sala personalizada, com vocês já na sala personalizada lá Você pode estar convidando seus amigos para jogar, entendeu? E não quero é você botar a cena e o dedo da sala E também veio... Veio roupa nova aqui também, né? E também veio um negócio, um evento aqui, né? Para você estar negociando com seus amigos aí Aí você faz a vaquinha aí E esse negócio aqui fica muito mais barato para você comprar E eu tomarei embora aqui em shop Veio essa nova skin dessa nova arma aqui Que é a skin da Scar Desse manel aqui, ó Também veio... Eu acho que veio essa roupa aqui também Essa daqui eu acho que já tinha já, rapaziada Já tinha já essa roupa aqui, né? Veio essa daqui também, que é nova, né? Bora ver o que veio de novo aqui Bora mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês a nova arma aqui, né? O dano, o recoil Nova arma Essa nova arma aqui, galera Só tem no mapa Sunrock, eu acho, né? Essa mapa aqui é do mapa Sunrock Que ela veio substituindo a... A... SKS, mano Essa arma aqui Ela tem menos recoil de que a SKS De que a SLR E também tem um poder maior que a SKS E um poder menor que a SLR A SLR tem um poder maior Você pode ver aí, ó Tem mais recoil também a SLR E ela tem menos recoil E dá para colocar... E essa arma aqui é um snipe, né? Um snipe automática Então, galera Vamos ver a nova arma aqui, rapaziada Aqui no modo treinamento Vamos ver a nova arma aqui, né? E também, galera O jogo ficou muito mais leve Depois dessa atualização E também, galera Vê o tema... De Halloween, né? Porque não dá para ver aqui Só dá para ver lá no lobby, eu acho Cadê a que boa aqui? Essa daqui é a que boa Vamos pegar a munição dela A munição dela é 556 Vamos pegar a munição dela Vamos usar a espenta aqui Vamos usar esse negócio aqui, ó Vamos pegar a munição dela Vamos pegar as miras aqui Para vocês ver como é Como é rápido para trocar de mira Depois nós pegar aquela mira lá Deixa eu ver Dá para recarregar 20 munições No pente Ó, mira 68 O recorde ela é muito bom, ó Dá para você segurar muito Dá para acertar bastante inteira nos inimigos Aqui eu vou trocar de mira Para a mira X4 Ó Ó, como é rápido para trocar de mira, mano Ó Mira X2 Mira 3X Mira 3X Mira Red Dot Mira Holográfica Mira Holográfica aqui, ó Mira Red Dot Mano, a Red Dot Ó, gente Ficou, mano O ponto de vista da Red Dot Ficou muito melhor Também vem aí Deixa eu ver aqui Bora testar a mira 6X, né Ver como é que ela fica na arma Aqui eu vou trocar de mira Aqui, ó Ó lá, ó Tá muito boa a mira 6X, né Então, rapaziada Eu vou estar encerrando essa parte aqui, né E vamos começar a parte da Gameplay Então, rapaziada Eu vou deixar uma música de fundo aí E assistir até o final Então, se você assistiu até aqui Assista até o final lá Que o vídeo ficou muito bom Lá no final tem uma coisa Impressionante que aconteceu lá, né Então Se você está assistindo até aqui Assista até o final Então, falou Fui A Sessão A B B Próximo dia Can I take, can I be your super hero, super hero, can I be your super hero, super hero, super hero, super hero, fly away, it's the first time of today, today, to dream, believe, you are the strength, you're all I need, 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 oh, gonna give it a shot, only one of me, to shoot you all from the enemy, you're a super hero, you're a super hero, can I be your super hero, super hero, Superhero Superhero Can I be your superhero? You gotta take it slow You can't be a pro Don't waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions They blocking your vision But no you can't listen That shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're dreaming You're never gonna make it There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Holy fucking fight back You ain't gonna make it You ain't never ever gonna break it You can never beat them And they're better than you face it Thinking that they're giving them your life Thinking straight kid No they don't give a damn You got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight man There's too many others And you're not that great man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows I said you just fake it Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts Say you're not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to head down You're never gonna make it There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight that? Or will you fucking fight that? Or will you fucking fight that? Or will you happen to pick that? Or will you fucking fight that? Or will you thank that? Time Luck Daddy 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 Uh Daddy Daddy Baby